Oi gente, bom dia. Bom dia pra senhora também. Deus abençoe o dia de cada um, tá bom? Perdi a luva agora, ó. Tá um frio da gota aqui, viu? Sextou. Sextou com S de... De sexta, né? É claro. E com F de oficina. Com O, né, de oficina, você tá doida. O frio não deixa nem a gente raciocinar. Tô rolando até a língua de frio. Rapaz, não dá com enfiar a luva, véi. Não tô lembrado não. Oi gente. Gente, é o seguinte. O palco do momento, nesse exato momento, é Nova Alvorada, Mato Grosso do Sul. Né? Ontem é que eu cheguei em Campo Grande ali. Eu fui frear numa rotatória. E o caminhão tava sem freio. Eita porra. Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio. Gente, onde foi parar? E daí eu tive que frear, como diz os cuiabanos, muito duro. Né? E eu escutei um barulho aqui por baixo do meu pé. Né? E daí andei mais um... Passei todo o Campo Grande. Aí eu fui descer pra ir ali fazer um chachai. Um xixi. Cadê o freio? Não tinha freio estacionário. Não freiava, né? Uma néco ali. Aí eu andei mais uns 120 quilômetros. Parei naquela... Lá pra nós é Rota Oeste, né? Aquelas casinhas que fica aquele... Que fica o povo da via dando assistência na via. Aqui no Campo Grande, eu não sei como é que chama. Não sei se é Saúl. Não sei. Acho que é. É... Eu sei que o pedágio é CCR, né? Aí eu encostei lá e pedi pra eles me ajudar. Aí eles ponhou um... Travou a carreta lá e colocou uns calços debaixo do pneu ali, né? Da roda pra não descer. Aí nós fomos olhar. Não tinha vazamento. Não tinha nada. Nada de nada de nada. Aí eu acabei dormindo aqui já debaixo da cobertura aqui da... Mecânica... Mecânica... Mecânica Rodrigo. É. Mecânica e autopeças. Aqui em Nova Odorada, no... Nas dependências do Posto Jumbo. Né? Olha que cara, velho. Você tá doido. Parece que é o da cama. Dormiu dentro de um balaio. Aí... Agora a gente foi ver ali. Aí eu tava em contato também com... A Valtec Freios. Lá de... Do Paraná. Não perguntei onde é que é. Eu sabia que me arrumou o... Até ele mandou aqui, ó. Dois áudios. Valtec Freios. Obrigado, viu? Pela ajuda aí. Aí eu tava em contato com ele. Aí fomos ver agora pro final aqui. Vamos... Vou corrigir uma coisa. Que tudo tá indicando que é... Não é válvula, entendeu? Que a gente tava achando que era... O mecânico quer que a gente vai lá ver como é que tá a roda. Então, o que eu tava falando. Tudo tava indicando que era a válvula bidirecional. Aí nós fomos olhar bem ali, que agora eu vou ver. Não é a válvula. Vai ser os freios da tração. Tá bom? Bora lá. Misericórdia. Não precisa nada mais. Não precisa nada. Rapaz. E eu escutei um paru de baixo do teu pé. Que eu tive que frear com força mesmo pra ele parar. É? A hora que eu chegar em Campo Grano. É. Plá. Aham. Olha isso. Vamos trocar, né? Trocar as longas e já era. Vou falar pro Cleitinho. Que o Cleitinho também tem outro caminhão desse também. E ele tá reclamando que o dele também tá sem freio. É? Olha o problema aí, ó. Não tem freio. Acabou. Essas longas é original ainda. É tipo... Essas longas é original. Ele tá indo pra 140 mil agora. Que limpa, velho. Aham? Ela faz esses dois aqui, né? Ela faz os dois do plano. Você que sabe. É? É? Olha aí. Esse aqui, ó. Agora que eu... É bom... Boa dinheiro, né? Que vai dar baixa. Aqui não. Não é legal. Não é legal? Mas seria interessante já olhar da dianteira também, não é? Fazer pra pé. Porque a dianteira travada, eu me li. Vamos olhar também da dianteira. Vai fazer os freios em geral. Rapaz, abasteceu o meu ar lá aqui, ó. E só ontem de noite eu fui ver que tá derramando. Vamos tirar tudo, né? Esses calços aqui é meu. O outro não é meu, não. Esse aqui eu ganhei. De um rapaz lá em São Paulo. Dois. Deixa eu guardar. Essa foi bem aproveitada, hein? Foi até o último... Até o último instante, olha aí. E o patinho dá pra aproveitar, né? Dá. Tá bom. Olha só. Olha aí. Que pedaço. Nossa. Ruim mesmo. Ruim mesmo, viu? Faz dia que eu tô vendo que ele tá sem freio. Eu regulo a carreta e nada. Ó, antes de ontem mesmo. Sair de casa. Era porque tá lá na descarga já essa hora, né? Aí, saí de casa. Antes de eu sair, entrei debaixo do caminhão, na porta de casa e regulei tudinho. Tudo o freio da carreta, tudo, tudo, tudo. Ó, fui dar ré, levantei. Ai, eu não acredito nisso não, véi. Olha o tamanho do rasgo do pneu. Não, 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 não. Olha isso. Tá abrindo sozinha. Ai, pronto. Vou ter que mexer nesse pneu aí também. Trocar ele. Vou ter que tirar ele fora pra ele explodir aí. Vai levar para a lama, tudo. E na estrada é foda. Chegar num lugar lá, o povo não querer descarregar, eu tô no prego. E hoje eu vou ter que rodar bastante, viu? Porque tem uns 400 quilômetros lá frente aí. Aí, eu entrei debaixo, eu regulei tudo o freio. E mesmo assim não tem freio. E hoje eu vou ter que tirar ele fora. E hoje eu vou ter que tirar ele fora. Olha, gente, a dianteira, como é que tá. Olha só. Tão de pozão que cobre aí. A gente atirou também. Vou dar uma olhada aqui. O amortecedor da gabina, onde bate bem ali, ó. É onde amortece a pancada. O empuxamento, tudo novinho ainda. Tira ele, por estar com cento e poucos mil, ele tá limpinho dentro, em cima, assim, de aquele macaquil, né? Olha aí. Colocou uma aqui. Ah, esse aqui, porque tá lá, ó. O outro tá lá em cima, tá vendo que tem falso, ó. Entendeu? A dianteira tá em cima. Aí a gente tirou esse aqui, né? Já tão fazendo, ribitando a lona de freio, no patinho. Aí agora vai tirar aquele lá. E eu vou ficar com o freio tudo no jeito já. Tudo certinho. O embuxamento bom também aqui, ó. Tudo certo. Ó o tambor de freio dele. O pneu da dianteira. Calibrei tudo ontem. Ontem um frio, um frio, um frio, um frio da miséria. E eu fiquei junto com um rapaz, calibrando. Pra ter certeza, entendeu? Porque a gente paga e tava tudo esparei. E os de fora tava com 110, os de dentro com 90. Então, tipo assim, a gente paga pra fazer e não faz direito, entendeu? Aí ontem um rapaz também bem prestativo. Falou pra mim, ele falou pra mim. Falou, ó, esses pneus tá tudo esparei. Levou uma hora, quase duas horas pra calibrar tudo certinho. Agora é só manter. Pra ver qual que tá abaixando. Porque ficou todos iguais. Dianteira 110, porque ele dá muito soco. Tração 120 e carreta também. Então agora a gente vai cuidar pra ver qual que é que tá abaixando mais rápido. O extintor também por aqui é novo. Troquei um lá em Paulínia. Agora essa viagem que eu fui pra Paulínia. Né? Vamos esperar eles montar ali pra gente acelerar no mundo. Tá bem cheia a oficina aqui. Já troquei as luzes da gabina. Aquela luz vermelha lá, aquele puteirinho vermelho lá dentro. Queimou a lâmpada. Aí eu só tava uma vermelha. Eu fui troquei a outra. Como sempre, né? Glicerina não vai... Não vai... Placa assim de simbologia. Então ela tá sem. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci. Ó, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu troquei as faixinhas, tudinho. Né? Olha as mãos. Troquei as faixinhas. Tudo por faixinha nova. Porque eu tava com pendência na Ipiranga por causa disso aqui. Aquele pedaço que quebrou aqui também, ó. Tá vendo? Quando quebrou, até estourou o pneu, levou para a lama. Levou um pedaço aqui também. Vocês lembram? Arrumei também, já. Lá no Cuiabrasa. A poderosa tá aí, né? Tá cheio. Tem que dar um banho nesse cascão, porque ele tá sujo, feio. Ah, tem que colocar minha tampinha de porca agora. Colocar assim no lugar de novo. Vamos ver até que os meninos colocou. Vamos colocar aí. Ou tá faltando? Acho que tá é faltando. Se eu não tô vendo elas aqui. Aqui já tá faltando duas. Tem que passar um silicone ali e grudar elas tudo de novo. Tá bom. Ó, vamos esperar. Mexer nesse aqui. Agora, aqui lá na Ipiranga, eles querem que faz um, ó. Um A, assim, né? Um... E o... e aqui. Mas não é A, não. É... 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 L... Ligado e um D de desligado. É a chave geral. Tem que fazer isso aí ainda, mas não fiz, não. Vou fazer só quando eu colocar lá dentro. Aí eu tiro e tiro de novo. Olha lá quem tá lá em cima, lá, ó. Olha lá. As corujas lá, só de zói. A coruja de um lado e o gambá do outro, ó. Aí ficou massa esse gambazinho aí, viu? Ficou top. A luz que eu falei é essa ali, ó. Olha lá. Tá vendo lá em cima? Lá em cima, lá, ó. Tem a luz branca lá, né? Então eu vou ligar agora a vermelha, ó. Olha lá. Tá vendo a vermelha? Não tá... Não dá de ver, não, né? Pera aí. Tem uma vermelha aqui do lado, ó. Aqui, ó. Essa aqui é vermelha, mas não tá aparecendo vermelha pra vocês. Tá aparecendo só tudo branca, mas aqui é vermelha. Aqui e a outra é do outro lado. E ela tava queimada, a vermelha. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado aqui, o vermelho. Aí, de noite, eu deixo só essa vermelha. Aí, fica massa, viu? E aquela lá, eu troquei agora. Tá meio bagunçado isso aqui, viu? Você tá doido. Mas tá bom. Oi, gente. Então, a gente já terminou o serviço ali, viu? Já peguei uma estrada também, né? Tá tudo certinho. O freio é outro, viu? Como eu mostrei ali, né? Trocamos dianteira e tração. Fizemos seis. Tudo. Então, agora nós não vamos ter problema por um bom tempo aí, né? Os meninos da oficina ali estavam falando e o vaguinho da Veltec de Cascavel, né? Veltec Freios. O Sabiá colocou eu em contato com ele ali e a gente tava conversando, né? E daí, ele passando pra mim as coordenadas, né? Porque eu entendo muito pouco. Aí, cheguei na oficina ali, os meninos também já olhou, já falou. Não, é freio, é lona de freio. Falei, vamos ver, né? Vamos tirar um pouco aí e ver, né? Mas, mesmo assim, a gente não entende, mas também fica meio crano cabreira, né? Aí, tirou, o que eu vi? Falei, misericórdia. Falei, é como mesmo, né? Aí, tá tudo certinho, tudo chique. Eu tô 360 km do meu destino, né? Hoje é... Hoje é que dia? Sextou! Sextou. Hoje é sexta, tá? Acho que vocês vão ver esse vídeo mais daqui uns dois dias. Eu tô com o vídeo ali, não consigo enviar, entendeu? Eu tô com um problema ali no meu canal pra enviar. No aplicativo pra enviar no canal. Deu um tchutchu ali, mas já já não é resolvo. Tá? Então, quando chegar lá na descarga, chegando na cidade lá de Nova Esperança, a gente volta a mostrar um pouquinho. Porque pra mim também tudo é novo aqui. Eu não conheço, né? Até onde eu fui. Eu fui na Piraí. Acho que foi. Pra virar aí, eu fui. Mas dali pra frente ali, nunca fui. Então, pra mim, é tudo muito novo. Tá? O caminho. Então, a gente vai vendo aí, juntos. Beleza, gente? Carrão chique, qualificado, respondendo, nos comando. Então, só o motivo de acelerar agora. Viu, ó? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.